E em comemoração ao dia de São Francisco de Assis, um desfile de cães foi realizado em Aracatuba hoje de manhã. Dá uma olhada. O desfile foi organizado pela Associação Protetora dos Animais em parceria com a Igreja Santo Estevão, que fica no centro de Aracatuba. Dia 4 de outubro é comemorado o dia de São Francisco, o santo católico protetor dos animais. E foi para homenageá-lo que o desfile aconteceu. O charme de Nina rendeu o terceiro lugar no concurso e o prêmio de cão mais simpático. Olha só como ela aproveitou o presente que ganhou. O segundo lugar ficou para Catarina. E a grande campeã foi Belinha, que encantou os jurados com uma fantasia da Chapeuzinho Vermelho. O prêmio foi uma cesta cheia de mimos.